Música A comissão parlamentar de inquérito que investigou a queda na arrecadação das participações especiais e royalties de petróleo aprovou por unanimidade o relatório final dos trabalhos nesta segunda-feira na Alerje Com 260 páginas, o documento traz uma série de recomendações sobre os critérios de abatimento dos repasses ao Estado De acordo com o presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, até 2030 o Estado do Rio pode receber cerca de 25 bilhões de reais graças ao aumento nas fiscalizações dos repasses, que foi o principal foco de atuação dos parlamentares Uma força-tarefa também será formada para não deixar que esses esforços caiam no esquecimento São diversas forças-tarefa, a primeira para dar cursos de formação nessa área E já está a emenda do curso, inclusive, pronta, feita pela Procuradoria com assessoria fiscal A segunda força-tarefa é da PGE com a Cefaz para cobrar o passado Força-tarefa da PGE, da Cefaz e da Alerje para propor medidas legislativas Para melhorar a arrecadação E também, nós estamos instando e vamos cobrar a ANP Que ela faça, as audiências públicas, enfim, todos os procedimentos necessários Para rever a resolução, que é chamada 12 de 2014 Que define as regras dos abatimentos A reunião marcou o fim dos trabalhos da CPI O relator da comissão, deputado Márcio Pacheco, fez a leitura dos itens 7 e 8 Considerados pelos parlamentares os mais importantes do relatório De acordo com ele, o Estado deixou de receber mais de 20 bilhões de reais nos últimos 10 anos Por falta de fiscalização da Agência Nacional do Petróleo E o grupo agora vai se articular para buscar esses recursos A nossa proposta era mostrar o quanto o Rio de Janeiro está perdendo Em 10 anos, mais de 20 bilhões de reais Então agora é mostrar que, de fato, há um déficit enorme de fiscalização Pelos agentes que têm que controlar E nós vamos buscar judicialmente, com as medidas políticas No enfrentamento, trazendo o MP, o MPF, o Judiciário O Congresso Nacional para esse grande debate Essa CPI vai nortear a maneira com que a gente vai ter agora Para repactuar essa relação das concessionárias com o Rio de Janeiro O relatório apresenta diversas recomendações para ajudar o Estado, municípios produtores e a União Os abatimentos e afetamentos, que são quase todos feitos no exterior Representam praticamente 25% de todos os abatimentos, de todas as deduções Valores estratosféricos Que não tem nenhuma fiscalização Aí, a gente está pedindo aos ministérios públicos, inclusive Verificar a hipótese de elisão fiscal E outras possibilidades de crimes fiscais Porque tudo que é feito no exterior, sem transparência, em outra moeda Além do mais, a que preço é contratado esse afetamento e é lançado E o mesmo diz respeito à depreciação Se a depreciação está sem controle De repente você está depreciando um valor de um produto Maior que esse valor O que é impossível Depreciação é isso É você ir ao longo dos anos Fazendo depósito para quando acabar a vida útil Você repor o produto E, finalmente, a provisão para abandono O que jamais aconteceu É um dinheiro que a concessionária se apropria Mais de R$ 3,8 bilhões Foi em 2020 E que vai devolver quando? O relatório ainda prevê o encaminhamento de projetos de lei E pede a realização de concurso público pela ANP Para preenchimento e aumento do corpo técnico Afim de possibilitar melhor fiscalização A ANP hoje, para nossa surpresa, tinha quatro funcionários para fazer uma fiscalização Junto às plataformas, junto a essa realidade da concessionária Isso é impossível E é uma agência que tem, principalmente, a obrigação de fazer A gente criou um movimento agora legislativo Não é só um projeto de lei São vários projetos de lei Inclusive propondo alteração da RAMP Que é um regulamento próprio da ANP Propondo legislações estaduais Dando maior visibilidade, transparência E a possibilidade que a Cefaz, TGE, junto com a ANP Ampliem a fiscalização Afinal de contas, repito, se é concessão O texto final vai ser votado no plenário da Alerje E será encaminhado a 14 instituições Entre elas, a Secretaria Estadual de Fazenda E a Agência Nacional de Petróleo